Pra gente fazer a nossa oração do dia E hoje a gente vai fazer a oração que se chama Acalme meus passos, Senhor Ela é uma oração muito linda Escrita por um autor desconhecido também E ela é a seguinte Acalme meus passos, Senhor Desacelere as batidas do meu coração Acalmando a minha mente Diminua meu ritmo apressado Com a visão da eternidade do tempo Em meio às confusões do dia a dia Dê-me a tranquilidade das montanhas Retire a tensão dos meus músculos e nervos Com a música tranquilizante dos rios De águas constantes Que vivem em minhas lembranças Ajude-me a conhecer o poder reparador do sono Ensina-me a arte de tirar pequenas férias Reduzir o meu ritmo Para contemplar uma flor Papear com um amigo Afagar uma criança Ler um poema Ouvir uma música preferida Acalme meu passo, Senhor Para que eu possa perceber No meio do insensato labor cotidiano Dos ruídos, lutas, alegrias Cansaços ou desalentos A Tua presença constante A Tua presença constante no meu coração Acalme o meu passo, Senhor Para que eu possa entoar o cântico da esperança Sorrir para o meu próximo E calar-me para escutar Tua voz Acalme meu passo, Senhor Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores Douradouros da vida Para que eu possa crescer Até as estrelas do meu destino maior Obrigada, Senhor Pelo dia de hoje Pela minha família Que me deste Pelo meu trabalho E sobretudo Pela Tua presença em minha vida Amém Bom, gente Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Até a próxima Um beijo Tchau, tchau